O GameCube foi o console da geração de 128-bits da Nintendo. Eu sei que olhando assim ele pode parecer um fogãozinho, mas essa aqui foi uma máquina poderosa nessa geração, que rodou jogos com gráficos incríveis e ele era bem mais parrudo, com um hardware bem poderoso, principalmente se comparado com seus principais concorrentes, o Sega Dreamcast e o Playstation 2. Na lista de hoje eu trouxe pra vocês uma seleção com 10 jogos que eu considero, pelo menos, terem os melhores gráficos do GameCube. Então se você gosta dos jogos da Nintendo, curte ver listas de melhores gráficos, já aproveita e deixa um like nesse vídeo, se for novo por aqui, lembra de se inscrever no canal. E se você compra gemas, jogos digitais e gift cards, acessa o site reidoscons.com.br. Nesse site você consegue encontrar jogos da Nintendo, Playstation, Xbox, Uber, Google Play, e o que você imaginar de gift cards tem no Rei dos Coins. É o maior site de gift cards do Brasil, mega confiável. Você consegue comprar os produtos com cashback e ainda parcelar e tem várias outras formas de pagamento. Então acessa lá, beleza? Recados dados, vamos embora pra lista de hoje. Resident Evil Eu ainda me lembro quando a Capcom anunciou que os jogos de Resident Evil na geração de 128 bits seriam exclusivos do GameCube, principalmente porque o quarto jogo da série era muito esperado, tanto que ele acabou sendo lançado mais tarde pro Playstation 2, mas ainda mais surpreendente foi o anúncio de Resident Evil Remake, um remake do primeiro jogo lançado em 1996. We continued our search for the other members and it turned into a nightmare. Eu acho que o primeiro game de Resident Evil é o mais assustador de toda a série e ficou ainda mais horripilante, sendo desenvolvido exclusivamente para o GameCube com o seu hardware parrudo. O resultado foi um dos jogos com os melhores gráficos da geração e assim como Resident Evil 4, ele até poderia ser portado para o Playstation 2, mas eu acredito que seria um port com ainda mais perdas na parte visual e mesmo nos aspectos gerais, seria mais desafiador. O fato é que na sexta geração ele se manteve exclusivo pro GameCube mesmo. Resident Evil é de fato um dos jogos mais bonitos do GameCube, mesmo misturando cenários pré-renderizados com as animações dos ambientes e objetos e personagens poligonais, tudo parece extremamente natural e realista, principalmente pra aquela época. Eu acho inclusive que nas partes dos cenários, eles chegam em alguns momentos a ser mais impressionantes do que Resident Evil 4 e Resident Evil 0, principalmente nas texturas bem trabalhadas, nas cores e nos jogos de iluminação. O principal destaque é a atenção aos detalhes, o game tem reflexo dos personagens nos elementos dos cenários, partículas de poeira que giram na luz, manchas de neblina, folha de grama balançando e o sangue coagulado mais realista que um game já teve até então. Em algumas partes o sangue chega a jorrar dos corpos, respingando de uma forma realista nas paredes, manchando alguns tapetes da mansão e quando a gente atira na cabeça do zumbi, voa sangue pra tudo contra o lado. Eu acho que já deu pra perceber que o nível de capricho foi absurdo nesse game. O game possui uma jogabilidade muito próxima do original, é engessada mesmo, né? E isso envelheceu com o tempo, mas até que é fácil de se acostumar, tanto é que o jogo foi lançado depois pra Playstation 3 e outros consoles, chegou até pra geração atual aí, mantendo a mesma jogabilidade. Mas nesse remake, a Capcom alterou 70% do jogo original, colocando novos quebra-cabeças, alterando acontecimentos pra manter a tensão e muitas das áreas de alto estresse do jogo original também foram completamente retrabalhadas, mantendo a emoção nas alturas, mesmo pra quem já tinha jogado o game original. Não, 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 não. Wave Race Blue Storm Wave Race foi um dos jogos de maior destaque do Nintendo 64, principalmente pelos seus lindos gráficos e jogabilidade divertida. Então, fazer um sucessor digno dessa joia não deve ter sido fácil. Mas assim como o primeiro game aproveitou a vantagem do Nintendo 64 em criar jogos poligonais, o Wave Race no GameCube usou de uma forma admirável o hardware do console, fazendo jus ao primeiro game e melhorando muita coisa se comparar do original. Os circuitos tem várias condições climáticas diferentes, desde tempos bonitos, com um belo sol brilhante, com água transparente ou azulzinha, até estágios com neblina, chuva e tempestades. São vários layouts de pistas e condições climáticas diferentes que somam quase 100 ambientes de pistas diferentes. Controlar seu piloto e domar as ondas é todo um desafio por trás de Blue Storm. Um desafio que é persistência e habilidade. Ele é exigente da mesma forma que os simuladores de automobilismo podem ser. Assim como no primeiro jogo, você vai precisar de um tempo para dominar os controles. É preciso paciência e habilidade para lidar com as turbulências das ondas. Afinal, o jogo é quase um simulador de jet ski. Se você estiver jogando com a vibração do controle ligada, você vai sentir o choque contra as ondas e o motor desafiando as correntes e as marés. Tudo isso somado às trilhas sonoras empolgantes que fazem desse game um prato cheio para os fãs de adrenalina. Mas indiscutivelmente, o que mais chama a atenção no game são os visuais. Aquela água lindinha, transparente, que é muito mais bonita do que a do Nintendo 64. E olha que já era bonito na época do 64, hein? O jogo mantém o visual com pegada de arcade. Mesmo com belos visuais, ele não busca ser um jogo realista. E eu acho que ficou muito melhor assim, principalmente porque não falta beleza e riqueza nos detalhes. Principalmente nos cenários com os efeitos climáticos. É lindo ver um pôr do sol e estar pilotando ali o jet ski com água voando para tudo quanto é lado. E também é muito legal mesmo nos dias nublados, onde tudo é meio escuro. Mas esses visuais também têm a sua beleza. São diversos conjuntos de textura e iluminação que dão uma identidade única ao game e passam uma verdadeira sensação de férias de verão. E aí E aí É terrogo time. Se inscreva no canal. Soul Calibur 2 4 anos após o surgimento do primeiro game da franquia, que estreou no Dreamcast, Soul Calibur 2 foi lançado em formato multiplataforma. Cada console teve seu diferencial exclusivo. O game recebeu versões para arcade, PS2, Xbox e GameCube. E o diferencial da plataforma da Nintendo foi poder jogar com o Link, o que na minha opinião, como fã de Zelda, faz dessa a melhor versão de todas. Battle 1, fight! Battle 1, fight! Battle 1, fight! Battle 1, fight! Battle 2, fight! Battle 1, fight! Battle 2, fight! Battle 2, fight! Battle 3, fight! Battle 1, hunt! Mas é fato que o que mais chama a atenção nesse jogo são seus visuais impressionantes, cheios de efeitos nos momentos dos golpes e também quando as armas se chocam, nas habilidades especiais, como já falei nos cenários, ele é de fato lindo de se ver, mas além dos gráficos, todo o restante da parte técnica também dá um show à parte. O game tem uma ótima física e uma trilha sonora respeitável, uma verdadeira obra-prima da geração de 128 bits. A CIDADE NO BRASIL Star Wars Rogue Squadron 2 Os jogos de Star Wars tem uma vasta história nos consoles da Nintendo. No Nintendo 64, a franquia cresceu muito, entregando jogos 3D lindíssimos, e os games lançados para o GameCube não são apenas uma evolução natural por conta do hardware mais avançado, mas uma captura digna do espírito e direção de arte belíssimas que estão presentes na trilogia de filmes, tornando Star Wars Rogue Squadron 2 extremamente fiel ao que a gente viu no cinema. É impactante ver os lindos visuais do espaço, mapas refletos de luzes, de estrelas e uma infinidade de naves, um conjunto de fatores que faz as batalhas espaciais uma das experiências visuais mais incríveis do GameCube. The Force is strong with this one. Stay low. Rogue Leader é provavelmente o jogo que melhor cruzou a barreira visual da geração antiga para a próxima. Os gráficos do jogo são tão caprichados e detalhados que se jogar um filtro HD, parece que esses gráficos são de uma geração à frente do console. Além disso, o game ainda roda a 60 frames em alguns estágios, e em alguns outros estágios que são mais complexos ele roda em 30, o que é admirável, já que todos os estágios do jogo são gigantescos e contam com uma física apurada, fazendo a gente se sentir nas cenas do filme, pilotando as naves pelo espaço. Tudo é primorosamente iluminado e sombreado, mantendo uma direção artística de cinema, que conta com detalhes como efeitos visuais de ondas de calor nos desertos de Tatooine, borrão na transparência das chamas na parte traseira das naves, e muitos efeitos de explosões que jogam partículas e faíscas para todo lado. O game tem uma ampla seleção de naves que podem ser pilotadas usando o Luke Skywalker ou o Edge Antilles, e a gente pode voar com uma visão de terceira pessoa ou usar uma visão de dentro dos cockpits da nave. São mais de 10 missões inspiradas no filme, incluindo o ataque à estrela da morte, que é clássico, além de vários níveis secretos desbloqueáveis. A jogabilidade melhorou muito se comparado ao Hulk Squadron de Nintendo 64, e a trilha sonora e os efeitos são tão dignos de prêmio quanto sua parte visual. Não é à toa que esse game é reconhecido como um dos melhores jogos Star Wars já criados, e também um dos jogos tecnicamente mais impressionantes do GameCube. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resident Evil 4 chamou muita atenção quando foi lançado exclusivamente para o GameCube em 2005. O jogo acabou sendo portado para o Playstation 2 depois, mas acabou se tornando um dos maiores comparativos gráficos entre os dois consoles. E principalmente falando da parte visual, basta assistir um vídeo comparativo simples entre as duas versões para ver o abismo que existe entre a versão original, desenvolvido usando as capacidades do hardware do GameCube, e a versão portada com muitos sacrifícios para o Playstation 2. Longe de mim achar que o port para a PS2 foi ruim, já que essa foi a versão mais popular e acabou fazendo com que o game fosse lembrado como um dos melhores jogos de sobrevivência já feitos. Ele acabou recebendo versão depois para tudo quanto é console, mas entre todas elas a versão de GameCube continua sendo a minha preferida até hoje, principalmente porque dá para sentir que ele foi planejado realmente para ser um jogo exclusivo do console. Desde a pegada do controle, com o uso inteligente dos botões, gente, tudo parece mais fácil de apertar e manusear no controle do GameCube, mas eu acho que só quem jogou a versão original na época vai entender do que eu estou falando. Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nesta foto. A história conta que seis anos após os acontecimentos de Resident Evil 2, a Umbrella Company foi totalmente arruinada e o Leon começou a trabalhar no governo, seguindo uma nova carreira, se tornando um agente altamente treinado. O jogo começa quando o Leon é enviado para uma missão ultra secreta para encontrar e resgatar a filha do presidente, que tem seu último paradeiro registrado em um local remoto na Europa. Resident Evil 4 é um forte candidato a jogo com gráficos mais caprichados do GameCube. Existe um capricho notável nos personagens, na época eu lembro que todo mundo achava irado os gráficos com cabelos maneiros do Leon, da Ashley e da Ada, mas os zumbis e os inimigos também tem um capricho especial nos figurinos, armas e movimentos. Tudo parece vivo e horripilante. Com certeza, os modelos dos personagens apresentam mais detalhes do que qualquer outro jogo do GameCube. Eles apresentam uma animação facial fluida também, que faz os personagens parecerem vivos, em conjunto com uma iluminação bem realista dentro dos ambientes do jogo. A jogabilidade dá um salto gigante se comparado com os títulos lançados antes, e mesmo sendo um game tão fabuloso, o jogo roda tudo em tempo real, incluindo as cenas de animações, onde a gente precisa apertar botões, e a 30 quadros por segundos cravados. Um verdadeiro primor técnico que fez desse o game que causou o maior impacto em seu lançamento na franquia até hoje. Eu tenho algo que pode interessar você. Asile! Não, por conta! Ei, vá prazer. Não! Descubra! Calma, tudo vai ser bem. Meu nome é Leon, eu estou sob o autor do presidente para você rescatar. O que? Meu pai? Isso é certo. E eu tenho que te sair daqui. Agora vem comigo. Foi através do lançamento de Luigi's Mansion que o Luigi deixou de ser apenas uma sombra do Mario. Antes disso, ele até teve aquele Mario's Missing que foi lançado pro NES e Super Nintendo, mas só no Gamecube o Luigi teve um jogo realmente bom, com originalidade e personalidade pra chamar de seu. A história conta que o Luigi ganhou uma mansão num concurso misterioso e agora ele precisa encontrar o Mario a meia noite dentro dessa mansão, só que ele acaba encontrando um cientista maluco que explica que a mansão é mal assombrada e aí ele entrega pra ele uma lanterna e um aspirador de pó na mochila pra que ele capture os fantasmas que assombram a sua nova casa. A jogabilidade de Luigi's Mansion inova bastante em uma aventura 3D. Apesar de ser totalmente simples, é bem divertido explorar uma mansão gigante ameaçadora em busca do Mario. Também é prazeroso ter uma gameplay baseada no uso de uma lanterna e um aspirador de pó. A luz da lanterna atordou os fantasmas e o aspirador de pó surga as assombrações e guarda na mochila do Luigi. Mas graficamente falando, a gente pode dizer que Luigi's Mansion é uma demonstração de tecnologia. É basicamente a Nintendo usando o máximo das capacidades do seu hardware pra mostrar pras desenvolvedoras Tudy como o Gamecube era poderoso. Os modelos dos personagens, principalmente o do Luigi, são compostos por muitos polígonos, incrivelmente detalhados que ganham vida com uma animação fantástica. Eu deixo como destaque as expressões faciais, já que ocasionalmente o Luigi se assusta com alguma coisa na mansão. Os fantasmas e chefes também foram muito bem modelados, animados e detalhados e na maior parte das vezes eles possuem efeitos de iluminação e transparências que são impecáveis. O jogo entrega um verdadeiro espetáculo visual, com efeitos de partículas e faíscas que ficam ricocheteando nas paredes e poeira subindo visíveis na iluminação da lanterna. Os cenários, que são cômodos na mansão, também possuem modelos e texturas caprichadas, formando uma das melhores direções de arte do console. Mario! Zelda Wind Waker Sair de uma identidade visual com elementos baseados em realismo, vistos em Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask, que foram dois jogos muito aclamados no Nintendo 64, e entregar um jogo totalmente baseado em animação foi uma decisão bem arriscada. A direção artística dividiu opiniões, mas bastava ter o mínimo de interesse na franquia Zelda para notar que o jogo era um tesouro e a animação não era um cel shading qualquer, mas provavelmente o jogo mais bonito com gráficos cel shading lançado até hoje. Eu inclusive acho que a versão de Gamecube continua tendo suas vantagens visuais, mesmo se comparado com o remake lançado para o Wii U. Quando o jogo foi lançado, havia um certo preconceito, que talvez exista até hoje, e muita ignorância a respeito da tecnologia necessária para criar um jogo com esse estilo. É um pecado não reconhecer toda a beleza que esse game entrega e como apenas um hardware extremamente poderoso, seria capaz de reproduzir todo o mundo vasto e lotado de coisas para fazer, cantos para explorar e muitas ondas para renderizar. Eu acredito que nenhum game dessa geração passou por um desafio técnico tão complexo quanto ele. A história mostra um Link que vive em uma pequena ilha e que está celebrando a sua entrada na vida adulta, quando um enorme pássaro solta dos céus a Capitã Pirata Tetra dentro da floresta da ilha. O Link consegue resgatar a Tetra de ser atacada pelos monstros locais, porém o pássaro volta e sequestra a irmã dele, a Ariel. A Capitã Pirata concorda em ajudar Link a encontrar a Ariel e os dois velejam para a fortaleza esquecida a bordo de um navio pirata. Apesar de parecer simples, o game tem uma das mais profundas e interessantes histórias da franquia e entrega uma das gameplays mais prazerosas também. Quem já concluiu esse game dificilmente desdenha dele por conta dos seus visuais animados, que por sinal, são motivo de ostentação. A Nintendo criou um mundo extremamente estilístico, caprichando até o último detalhe, rompendo mais uma vez o limite do que o Gamecube podia e do que ele não podia fazer. São lindos e vivos ambientes, um mar aberto gigantesco com dezenas de ilhas pra gente explorar que simula incrivelmente a experiência de navegar. Além de todos os recursos inteligentes de navegação, é possível olhar a quilômetros de distância com um telescópio sem perda de qualidade visual. É simplesmente mágico ver as ondas do oceano abraçando a areia nas praias das ilhas enquanto pássaros voam ao longe, folhas caem das árvores, partículas de luz se dissipam nos raios do sol, tudo acontecendo ao mesmo tempo e com movimentos fluidos, como se a gente estivesse realmente assistindo um desenho animado. A Hyrule aqui tá repleta de arbustos, de grama verde e a gente pode cortar cada uma delas. As pessoas em Hyrule também adoram fazer esportes, é comum observá-las fazendo seus exercícios matinais e com movimentos que interagem perfeitamente com a geografia dos cenários, como por exemplo, ajustar os pés nas escadas pra poder fazer um aquecimento. Todos os modelos de personagens são detalhados e bem texturizados, possuindo um alto sombreamento e uma animação facial cheia de expressões diferentes. São diversos efeitos de iluminação, explosões de partículas, iluminação em tempo real, brilho térmico, desfoque de profundidade de campo, reflexos, transparências, refração e muito mais. Tudo roda em 30 quadros por segundo cravados, eu acho que ficou claro que esse é um dos jogos mais impressionantes do console. O que é isso? O que é isso? Star Fox Adventures Se você teve um Nintendo 64, com certeza deve sentir uma baita saudade dos jogos desenvolvidos pela Rare. Games como Banjo Kazooie, Conker Bat 4D, Jet Force Genemy e tantos outros games que foram verdadeiros modelos de como jogos de aventura 3D poligonais deveriam se comportar, realmente fazem falta até hoje. Um dos últimos jogos feitos pela Rare na Nintendo veio no GameCube em Star Fox Adventures. Um game de aventura com os personagens de Star Fox, no qual a Rare basicamente transformou o Fox McCloud em uma espécie de Link, já que o game é basicamente um The Legend of Zelda do Star Fox. Mas não é qualquer cópia não, tá? Assim como outros games desenvolvidos pela Rare, esse jogo é brilhante. O game possui um gigantesco mundo 3D repleto de áreas para explorar em ambientes de tirar o fôlego, com gráficos extremamente caprichados, com efeitos luxuosos como água cintilante, iluminação em tempo real, sombras, desfoque de fundo intencional e um sistema avançado de animação facial que é melhor do que a gente vê em muitos jogos lançados hoje em dia. Os personagens tem detalhes interessantes, como as camas dos dinossauros, as penas das aves e as armaduras dos inimigos também. O jogo simula a física do vento, onde as plantas e folhas e tecidos estão em constante movimento e um outro detalhe maravilhoso aqui é o sombreamento. Muitos elementos no cenário tem sombras, inclusive todos os inimigos. É simplesmente uma evolução que seguiu os passos que foram realizados. E foram dados nos jogos lançados no Nintendo 64. Mas a experiência visual da Rare não se limita à construção dos personagens, tá? Os mundos também estão repletos de detalhes interessantes, como florestas cheias de lagos com água cristalina, paisagens nevadas com partículas brancas embaçadas, terra cheia de lava com rocha derretida e com aquele efeito de distorção do calor. São muitos mundos bem diferentes uns dos outros para a gente explorar e todos são absolutamente lindos, gente. O jogo roda 60 FPS cravado e a jogabilidade é extremamente similar aos jogos da série Zelda, com fortes inspirações em Ocarina of Time, mas com suas próprias características e inovações. Que saudade da Rare e como eu gostaria de ver outros títulos de Star Fox com essa proposta. É uma pena que se o jogo tenha ficado preso na biblioteca do GameCube, um remaster seria muito bem-vindo também. Tricky, você está louco? Just leave the sharp claws to mim. Não, não, não. Metroid Prime 2 ECHOES Depois de conseguir entregar um dos títulos mais aclamados do Gamecube, a Retro Studios, o estúdio da Nintendo responsável pelo segmento 3D da franquia Metroid desde então, conseguiu entregar uma continuação tão impressionante quanto o primeiro título da série. Mas se você nunca jogou o primeiro título de Metroid Prime, fica aqui um aviso, tá? Metroid Prime 2, o ECHOES, não é um jogo fácil. As mudanças que ele recebeu não deixaram o game mais fácil. Pelo contrário, ele é significantemente mais complexo, desafiador e complicado que o primeiro game. Então se você é um novato na franquia e tá buscando um ponto de entrada, não joga esse jogo. Eu costumo recomendar que vocês joguem o primeiro game, seja a versão de Gamecube, que é extremamente linda também, ou o remaster lançado por Nintendo Switch, que também é bem fiel ao original. No início da aventura, a história conta através de uma cena em tempo real lindíssima, a chegada de Sam Zaran ao planeta inexplorado de Aether. Uma tempestade elétrica danifica a nave da heroína e ela é forçada a pousar. Samus foi ao planeta para ajudar os soldados da federação, que também ficaram com sua nave danificada no planeta, após seguirem um grupo de piratas espaciais, até que eles foram atacados e massacrados por um inimigo inesperado. Uma raça desagradável de criaturas sombrias de outra dimensão. Atenção! Metroid Prime 1 e 2 foram reconhecidos até hoje por seus impressionantes visuais. Os jogos foram tão bem desenvolvidos no Gamecube que até o remaster do primeiro jogo do Nintendo Switch nem pareceu ter tanto esforço para deixar o jogo com cara de game atual. A principal diferença no visual do segundo jogo é que o mundo é muito mais sombrio. Ele usa muitos tons de preto e de roxo e eu acho que eles escolheram essas cores para retratar o mal deixando tudo mais assustador do que no primeiro jogo, mas ao mesmo tempo bem bonito também. Metroid Prime 2 fez um enorme uso de polígonos para fazer a construção dos cenários preenchendo meticulosamente cada espaço do cenário. É fácil reparar que os ambientes são geometricamente densos com um capricho especial nas texturas que deixam tudo extremamente mais rico. Os designers da Retro Studio desenharam cada uma das texturas do jogo à mão tudo para atingir a perfeição artística que a gente vê nos backgrounds do game. O jogo também possui vários detalhes no visor. Ele condensa, embaça, pingam gotas de chuva, congela, escorre suor, escorre água e também existem vários efeitos de partículas nos ambientes principalmente nos tiros e explosões, mas também em eventos naturais como raios, poeira, gotas de chuva e flocos de neve. Para completar, o jogo roda em 60 FPS o que faz dele um dos jogos tecnicamente mais impressionantes não só do GameCube, mas lançados até hoje. GameCube 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 Obrigado. F-Zero GX Essa pérola do Gamecube é um dos melhores jogos de corrida em alta velocidade que já foi feito até hoje. Eu tive a sorte de conseguir a mídia física dele com o manual bonitinho, disquinho, como que eu gosto desse jogo. F-Zero GX é um jogo frenético, de alta velocidade, com gráficos lindos e uma trilha sonora que, apesar de não ser tão empolgante como nos outros títulos, mas que combina muito bem com esse festival de luzes e turbo, sabe? E loopings e essas pistas malucas todas do F-Zero. F-Zero GX Nas pistas a gente basicamente corre a primeira volta sem poder usar o turbo, meio que pra reconhecer como é que são essas pistas. E aí a partir da segunda volta a gente já pode usar turbo e esse turbo ele meio que vai gastando energia. E aí a gente tem que passar com a nave, né? Naquelas partezinhas pra recuperar energia pra poder continuar usando o turbo. E o level design dessas pistas é muito irado. Toda hora tem looping, toda hora tem coisas do tipo antigravidade da vida e saltos incríveis e vários atalhos maneiros. E geralmente, na maioria dos modos de jogo, a gente tem que superar o nosso rival. Então, por mais que você não fique em primeiro lugar, você pelo menos tem que chegar na frente do seu rival. O modo história desse jogo aqui é maravilhoso, um dos melhores modos história de jogo de corrida que existe. Sei lá, eu não sei se existe um jogo com modo história melhor do que F-Zero GX. A começar porque ele conta a história do Capitão Falcon. Tem muita gente que só conhece o Capitão Falcon porque ficou jogando Smash Bros. Mas aqui, meus amigos, vocês vão pegar uma intimidade com o Capitão Falcon que vai ser tipo de levar pro coração. Existe o torneio ali de corridas do F-Zero e todo um submundo do crime por trás disso. Vários vilões maléficos. E também a pegada de Capitão Falcon com o herói. Entrando na sua própria Batcaverna e usando sua nave personalizada. E o jogo conta isso com uma das melhores CG's do GameCube. Cara, que cinemáticas maneiras, bem caprichadas. Mostra o Capitão Falcon passando por vários planetas, andando pelas ruas, conversando com as pessoas, enfrentando os bandidos. Entrando em bares, assim, em tavernas. Rolam vários diálogos maneiros, assim, com os inimigos e com os personagens. Cara, coisa linda de se ver. Jogo prazeroso pra caramba. Eu fico imaginando como seria um remaster desse jogo. Muita gente iria descobrir esse jogaço que ficou preso no GameCube. E como o GameCube não foi muito popular, muita gente não teve oportunidade de jogar essa pérola. E como o GameCube não foi muito legal. E como o GameCube não foi muito legal. É uma máquina que você está dirigindo, Falcon. Você conhece a lei aqui no Red Canyon. Se você perder os braços, você forfeita sua máquina. Tchau, tchau. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se você não deixar o like nesse vídeo, você faz parte da turma do Copa. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. Eu acho isso absurdo, eu quero inscrição. Tchau, tchau.